Bom, essa foi a nossa palestra, eu espero que você tenha gostado e você, para ter uma ideia, nós vamos falar agora dos próximos passos. Bom, Cláudio, eu já fui na escola, já fiz a palestra, qual deve ser o próximo passo? Bom, você pode, se você fez uma turma piloto, ir para uma turma maior, você pode fazer o convite para a escola inteira assistir, você pega um dia especial, marca com antecedência, conversa com os alunos, conversa com as pessoas interessadas, faz um treinamento realmente muito maior e, na sequência, você pode trabalhar, inclusive, mentorias individuais. Perceba que a gente não fala desse assunto específico aqui, isso é tema de outros treinamentos, como o mentor extraordinário que eu já citei, como o mentor de negócio que a gente já tem também no ambiente online e também no nosso treinamento presencial. Então, se você quiser mais ferramentas, quiser explorar um pouco mais, você tem essa possibilidade. Eventualmente, você vai ter um pai de aluno interessado, o próprio diretor, um professor e aí, com esses treinamentos, você tem o arcabouço mais completo de ferramentas para você efetivamente atuar como um mentor. Essa é uma primeira fase do nosso projeto, é um projeto que tende a crescer, por isso a gente pede na aplicação algumas informações que são importantes para nós e é importante também que você mantenha contato, que você nos diga exatamente o que aconteceu, como é que foi a experiência, para a gente lapidar esse processo. E é um processo que a gente já está imaginando aí, já inscreveu, por exemplo, na Fundação Bill Gates, porque a gente acredita que com recurso a gente consegue, inclusive, atrair mais gente para esse programa. É um programa que inicialmente a gente não pensou em fazer ele cobrado, justamente por ter esse cúnio social. Quem sabe, através do apoio de uma fundação, como a Fundação Bill Gates, a gente consiga sim ter aí um recurso, por exemplo, para patrocinar uma ida até uma escola mais distante, até uma comunidade onde realmente fica inviável você ir a pé, você ir através de um transporte público. Você vai precisar, por exemplo, de uma grande locomoção, vai ter alimentação, vai ter um custo maior e a gente possa fomentar com isso. Então, essa é a primeira fase do projeto. Muito importante que você mantenha contato com a gente, diga onde você atuou, o que você fez e também aguarde orientações nossas através dos contatos que você passou, para que você consiga realmente atuar da melhor forma aí na tua cidade e realmente tenha uma aplicabilidade grande para esse público aí que você está trabalhando. Mais uma vez, obrigado. E não esquece, lembra aí de realmente contar com a gente e mandar aí dentro das redes sociais, por e-mail, pelos canais disponíveis, como é que foi essa experiência aí com a palestra Mentores do Bem. Valeu, muito obrigado.